Olá, galera do canal, pensadores e pensadoras, bem-vindos ao Pensando Hoje! Eu sou o Rodrigo e eu vim trazer pra vocês hoje algo que vocês já viram um pouquinho uma live que eu fiz semana passada, semana passada que eu programei uns posts assim, mas não tava muito na ativa, mas eu não, eu recebi o kit, mas estúdio da Uninter, de presente, como eu mostrei na live, na live eu abri um pacote, eu fiz um unboxing na hora e fui vendo com vocês o que tava dentro. Agora eu vou fazer um videozinho de review, do que mais interessa, a câmera, o gravador de áudio, e mostrar um pouco tudo assim, num vídeo um pouquinho mais elaborado já, eu já testei, e deixar umas imagens aqui também pra vocês verem, ter uma ideia. Então o kit vem nessa mala aqui, tá? Maleta, que é grandinha, eu não vou mentir não, e vem marcado, tudo vem marcado na Uninter, foi tudo customizado o material. Pra quem tava vendo no vídeo, não tinha visto outra vez, dentro da própria mala vem uma correia, que é pra você poder colocar nela, essa aqui, e vem um cadeado. Ah, lembrando, esse kit aqui, quem é que recebe é quem cursa publicidade, propaganda ou jornalismo na Uninter. No caso, ninguém recebeu ainda, eu fui o primeiro a receber, pelo que eu fiquei sabendo aqui no canal mesmo, eu não consegui a confirmação ainda do pessoal da Uninter lá, mas eu acredito que sim, porque o curso só vai receber a partir do quarto módulo, e o pessoal vai chegar, acho que no começo do ano que vem, nessa etapa do quarto módulo, que é o segundo ano, entendeu? Então eles me enviaram já pra eu estar mostrando aqui de prima pra vocês. E eu ganhei de presente, tá gente, e só foi de incentivo mesmo. Muito obrigado, Uninter, mais uma vez. Fabiano, que é a pessoa que me enviou ali lá do departamento de marketing. Mas, daí em seguida você abriu, ele é bem o case, quando eu vi assim, eu fiquei... Porque eu pensei que não, não pensei que fosse tão grande, e o material que era feito, é pra proteger mesmo, sabe, o seu material, não é uma maletinha coisa não. E olha, é resistente, não dá nem pra... Ok, beleza. Então eu fiz a mesma. Você abriu, você vai ter tudo aqui dentro dessa espuma, tá? Daí eu aconselho a guardar, que uma não é só de enfeite não, de viagem só. Porque se você for levar seu material pra outros lugares, você precisa estar sempre com isso daqui dessa maneira. E tomar cuidado e tal, porque é uma espuma, ela também pode estragar, tá? Daí você tem o tripé, que é a parte maior, que é o que pesa mais. E vamos ter a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês. Tem uns outros acessórios que eu não tive tempo de testar, um por um assim exatamente, tá? Mas vem tudo nessa parte de cá, ó, da mala que não dá pra ver muito aí no vídeo. Tem uns outros acessórios aqui. Vem entre eles o manualzinho, manualzinho do áudio também, e o cadeado que eu falei, que já vem com o cadeado, porque quem quiser roubar esse material vai ter que descobrir a senha, que vai virar o cadeado, mas não vai ser tão fácil assim não. Cuidado, gente, dá até pra colocar a libra aqui atrás. Agora que eu meti a mão, vem aqui assim, dá pra colocar coisa aqui atrás também. Vem também cabo, esse saquinho aqui que eu tô aqui, ele vem protegendo a parte do tripé aqui. Então o material vem com cuidado. E o tripé eu tô mesmo, tá com a qualidade. Vou colocar as áudio, vai parando as boas, as costas, a qualidade pesa. Daí a câmera tá aqui já joguindo ali as coisas, gente. E a câmera eu vou aproximar agora pra mostrar pra vocês a câmera. Ok? A câmera ela é assim. Ui, o foco, olha o foco. Ela vem marcada unindo, ela tem um botão de on aqui, tá? Um botão ok aqui e tem os botões aqui pra regular as coisas. Daí aqui você vai inserir um micro SD, como esse de telefone que vem já no kit. Tá lindo, né? Ele vem aqui, tá? O seu micro SD com um leitor pra você colocar depois em outra câmera também, tá? O adaptador pra SD mesmo. E daí ele vem com 32 gigas, esse micro SD. Já vem, tem um slotzinho dele aqui e tem uma entrada micro USB e tem a entrada mini HDMI. Acho que chama essa daqui, que você pode também, não veio o cabo, não tem tração, mas esse aqui não veio o cabo. Você pode tá comprando um cabo desse pra conectar diretamente na televisão. Coisa que eu nunca fiz, tem gente que faz conectar a câmera na televisão. Beleza, o que vocês querem ver? Então, ligou aqui. Cadê? O Ninter, tá vendo lá, galera? Tá, daí você vai ter aqui que é o modo vídeo, tá? A câmera, eu não vou assim explicar muitos detalhes como usar ela, mas não sei se dá pra ver aí. Ela é bem wide angle, assim, ela é super aberta. Vou botar um exemplo de vídeo depois que eu vou explicar. Então, é bom pra quem vai fazendo coisa na parte externa e tal. E como ela é muito pequenininha, o cabo dela não é, deve ser pequenininho também, né? Então, ela tem um, não tem uma muito grande sensibilidade à luz. Até essa câmera que eu tô usando, o Sony, que é, também não tem sensibilidade toda. Mas aqui eu aconselho quem vai filmar, tá com luz suficiente na parte externa, ou se for dentro de casa, tem a luz bastante. É muito usada por youtubers, e isso por quê? Porque como a lente dela é uma lente que abre muito, assim, essa aqui também que eu uso, é, mas tem, essa aqui é mais aberta ainda, você consegue filmar num espaço pequeno, sabe? Mesmo com a distância próxima da câmera, parece que tem uma distância maior. Tá, beleza. Quando você vai usar a sua câmera aqui, você tem a opção de colocar ela em vários modos. É só apertar no botão aqui da frente, e aí você vai passando de modo foto, aqui eu entrei. Daí aqui ele tá no modo pra gravar em slow motion, também tem. E tem um modo pra você visualizar o que você fez. Aqui no caso, o videozinho que eu fiz na parada, que eu vou mostrar pra vocês depois. Aqui não tá pra escutar bem o áudio aqui, depois você tem que colocar no computador pra realmente ouvir o que você gravou. Ela é 4K, tá, gente? Então, ela veio no 4K, eu regulei ela em menos. Regulei ela em Full HD, porque 4K, haja memória e haja computador pra poder processar esses vídeos. Aí você tem, se você vai no último, depois sai passando aqui na frente, né, apertando só uma vez. Tac, tac, tac. Chega nos parâmetros, e daí você tem aqui a possibilidade de descer com essas de K. Aí eu pude escolher a função Full HD, em vez de colocar no 4K. Teria como mudar, aí você tem que escolher. Provavelmente tudo isso aqui já tá no curso, tá, gente? Vai explicar o que é o 4K, 30 FPS, ou Full HD, 60 FPS. Tem gente que deve saber já, que ninguém, hoje não é uma coisa tão, não, né? Porque eu tava cursando Belas Artes, poucas as pessoas que sabiam disso. Daí você ainda pode ir passando aqui, eu não sei como, ah, você volta com o botão da frente, aí tem como mudar de língua, língua também. Tem, tem português, tem português aqui, eu nem procurei. Daí você tem como mudar pra português também, tá? E tem como botar a câmera pra foto em até 16 megapixels. É, outra coisa que ela vai ter aqui, que eu tava vendo agora, é o Wi-Fi, gente. Ela tem o Wi-Fi, você não precisa tá conectando, eu não sei se dá pra fazer live, eu não testei, mas tem como você conectar ela no Wi-Fi, aí, aqui eu queria botar pra vocês, aqui a função Wi-Fi, não sei se dá pra ler aí, tá? Aí você clica em OK, e aí, tipo assim, a câmera é que cria um Wi-Fi, e ele te dá aqui a senha do Wi-Fi que ela cria, que assim você conecta seu computador no Wi-Fi dela, e ela consegue enviar os vídeos já por Wi-Fi, minhas e mais e tudo. Eu só fui descobrir isso agora, não é essa câmera que eu tenho aqui, mas eu nunca usei assim. Mas eu vou usar aqui, nessa daqui, não foi o caso ainda, eu passei mesmo com o cabo. Eu sou das antigas, gente, não reparem. Tá, o Wi-Fi aqui, você pode estar ativando ele. Ai, eu queria mostrar. Vai, Wi-Fi, pressione para cima, para sair. O único botão que eu não apertei. Tá, eu olhei aqui todas as funções da parte técnica aqui, de coisa, aí você pode estar saindo, porque pra você ationar o Wi-Fi, se você não tiver nesse modo que eu tava antes de parâmetros, é só apertar o botão aqui, para cima, que tem um simbolozinho de Wi-Fi, você aperta ele e já aciona o Wi-Fi aqui também, ok? Então não precisa estar indo lá, não esperar, não estar ligando, desligando. Pra também desligar ele aqui também. Beleza, essa é a câmera da Aline. Eu ia bater uma foto de vocês aqui na câmera. Não, aqui eu tô no modo vídeo, cuzão. Ah, pra você bater a foto, você não precisa também estar oscilando pro modo vídeo. Você pode estar só pressionando durante um tempo o botão aqui, quando você estiver em modo vídeo, ele bate a foto. Inclusive dá pra bater a foto enquanto você filma também, como a maior parte das câmeras faz. Essa é a câmera GoPro, que ela vem com isso, que é o case à prova d'água e que é bom também pra proteger de choque. Sabe o case do celular que deixa a tela descoberta? Mas isso aqui não, cobre tudo. Então, você pode estar pegando sua linda câmera, ligada mesmo, do jeito que tá aqui. Dá uma limpada na lente antes, que depois que ela tá lá dentro, vai ser mais difícil você limpar a lente, tá? Aí você já passa um paninho antes, a panelinha que você ia ter que comprar, já falei, né? Você pega e bota ela aqui. Belezal, belezal. Coloquei ela aqui, tá ligada ainda? Tá, coloca ela já ligada pra vocês verem. Aqui eu levanto, na verdade ela vem fechada, a água case, né? Ele já vem fechadinho. Então, pra você abrir... Aqui, ó. Ele vem fechado. Será que tem a areia aqui dentro? Porque eu fui na praia, acho que... Você vê. Pra você abrir, você aperta aqui, hein? Com a câmera dentro é mais duro. E aí, você apertou esse botãozinho pra baixo, você puxa aqui do lado. Apertou esse daqui pra baixo, puxou aqui do lado. Aí. Aqui, tá vendo? Com a câmera dentro é um pouquinho mais difícil, porque ela quer mais pressão lá. Tá. Beleza. Fechei aqui. Ele vai travar. O que é que eu fiz antes, gente? Eu peguei a câmera, coloquei a que eu joguei na água, poderia ter feito, porque não teria quebrado. Mas pra ter certeza, sabe? Aquela coisa, eu botei numa panela, o case vazio, fechadinho, pra ver se não coloca água. O que você vai fazer? Você vai pegar um papel higiênico ou algodão, você coloca aqui dentro, porque isso aí, né? Culpa da não entender nenhum. É uma coisa que acontece com produtos que são hermeticamente assim, sempre você tem que fazer um teste antes, quando é possível. Bota um papel higiênico ou um algodão dentro, fecha ela sem a câmera, claro. Bota lá em imersão, mais profundo que você puder, da panela maior que você tiver, ou da banheira. Chique, vai na banheira. E aí você vê, tira o papelzinho ou bota o papel mesmo, algodão. Tirou. Tá úmido, molhou em algum lugar, tem vazamentozinho, melhor você não usar ele assim, infelizmente. Tá, ok? No meu caso, eu fiz o teste, não tinha nada. Ainda tem uma proteçãozinha aqui que eu nem arranquei, eu nem vi. Arranca, Rodrigo, senão vai ficar embaçado seus vídeos. E também, joguei lá na praia, não teve problema nenhum, vocês vão ver depois o vídeo. Então aqui você tem os botões, vão estar assim, tá vendo? Eu só achei ruim de apertar o da frente aqui, porque a câmera fica um pouco mais solta lá no case, daí tem que apertar um pouquinho mais com força. Aqui do lado não é de boa. Esse aqui, o de cá de cima também, tá funcionando tudo normal, tá vendo? Eu consigo passar. Na frente que tem que apertar um pouquinho com mais vontade. Pressione o OK para sair. Tá lá, tá vendo? Muda. Então ela continua funcionando normal. Quer desligar a câmera? Cansou de ver minha cara e tal? Aperta aqui um tempo da frente, Que aí ele desliga e aparece o Ninter de novo. Pronto. Tá ok? Esse aqui foi a câmera. Daí, esse case aqui, ele vem com os pezinhos assim. No manual aqui você vai ver. Aqui na última página de foto do manual, ele explica como você pode estar acoplando o seu tripé em outros suportes, tá? Ok, galera? Tá aqui, ó. Daí ele mostra que você tem esse, esse mais esse, aí você coloca a câmera. No caso, é isso aqui. Você pega, a gente tarracha aqui. Essa parte aqui não sai, tá? Esse mesmo. Coloca aqui. E você pode estar enfiando isso aqui em outros lugares. Então, esse aqui, por exemplo, junto com o de cá, que vem tipo um... Isso aqui, ó. Isso aqui é pra você depois poder estar colando, eu acho. Você tira tipo uma cola que depois tem em outros lugares, se quiser, superfície colar. Mas você pode estar colocando ele aqui assim. Vai, bichinho. Aí, coisou, como diz pessoal lá na Bahia. Coisou. Quando eu tava fazendo a live, eu não sabia, daí eu fiquei procurando. E aqui, pá. Já posso acoplar ele em algum outro lugar que eu quiser. Ok. Poderia colocar nesse tripé aqui agora que eu tô usando. Não é o mesmo formato não, mas eu colocaria isso aqui dentro de um... Eu tenho um aqui. Vem esse aqui pra você poder estar encaixando a câmera pra você poder usar. Preste atenção que você tem que usar o botão de cima, tá? Que eu já acabei de fazer o erro aqui em live. Tô repetindo já a operação. Você pega ela... Aí, encaixa aqui. Pronto. Encaixei. Agora deu certo. Você vai continuar podendo usar os botões aqui, 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 aqui. Você pegou esse aqui. Ele vem com a parte de cima e a de baixo. Dá tanto pra você colocar assim, como você pendurar ela também, né? Daí, você pega aqui a mesma coisa. Encaixa o pingueirinho aqui no outro. O pingueirinho tem que estar bem apertadinho pra ela não sair do lugar. E daí, aqui, você vai poder encaixar no tripé da Oninta. Ok? Vai colocar aqui. Vamos deixar assim por enquanto. Então, galera, esse aqui é o tripé da Oninta. Que, como todo material, veio marcado Oninta também em tudo que é lugar. E ele vem assim, fechado, tá? Daí, aqui, a primeira coisa que você vai fazer. Ele vem com as pecinhas assim, depois que serve pra desmontar ele. E que eu quase desmonto ele todo, na verdade, quando você vai precisar relar com a mão. Você vai pegar ele aqui. Primeira coisa, você vai abrir ele assim. Ele aqui, ele tá meio que tá rachado de lugares já pra facilitar. E abre ele. Só aqui, você já tem o tripé. Aqui nessas perninhas, você tá vendo onde eu tô abrindo? Tem essa parte aqui que você pode puxar. Tá? Puxa ela pra afastar. Porque como você terminar de abrir, ela vai bloquear. Você pode depois empurrar ela. E ela bloqueia pro tripé não abrir do outro lado depois. Ele fica bloqueado aqui. Então, você pode abrir as três pernas. Aí. E levar. Pode bloquear elas. E tem uma terceira perna que vem com a parte dourada. Que é a perna transforma. Porque esse tripé aqui, ele se transforma. Então, a primeira coisa, ele vai ter a posição aranha, tá? Essa parte aqui também, ela vai se transformar. Então, ele vem aqui assim, no meio. Você pode tá abrindo ele em três milhas aqui. Então, ele fica bem alto. Crianças, vamos fazer isso em live, tá? Abrir aqui. Abrir aqui. E abrir lá. E aí, aqui você já tem um tripé que já tá na altura legal. Fora contando essa parte de cima aqui, né? Você vê que tá no chão aqui, tá vendo? Ok? Essa parte aqui, você pode tá soltando ela pra que ela desça. Que é onde você vai posicionar a sua câmera. Aqui em cima, no topo, ok? Não coloquei a câmera ainda porque a gente tá manipulando. Tá, beleza. Aqui eu tenho um tripé que é mais ou menos normal, né? Eu teria que abrir as outras pernas. Mas essa parte aqui, por que que ela é assim? Porque aqui embaixo, não sei se estão vendo, tem um pininho. Aí eu pego esse pininho e tiro ele. Isso permite o quê? Deixa eu tirar aqui primeiro. Que eu retire essa parte aqui. Retirei essa parte, eu tô com monopé. Ok? Mas esse aqui não tem extensão. É muito pequenininho esse monopé. Então, a perninha dourada, ela vai ser retirada. Essa aqui eu abri, já tipo, aposto. E aí, as outras duas ficam inutilizáveis. Sozinhas elas não são nada. Só a dourada que é especial. Daí você pode tá calculando um no outro. E como um passe de mágica, você tem monopé. O Nita, muito obrigado. Porque no próximo Festival de Cannes, em 2018, eu já estava contando comprar o monopé. Porque lá não tem tempo de ficar colocando tripé e tal. Então, foi um presente, assim, que vai pra França. Esse ano de 2018, no caso, né? Quem viu no canal, viu que eu fui no ano de 2017. Em 2018, eu vou estar em Cannes. E se liga no canal também, pra você ver o Festival de Marketing lá, tá? Exclusivíssimo. Exclusivíssimo não, mas... Topzíssimo. Aí, aqui, eu posso tá agora encaixando a minha camerazinha assim. Deixa eu aproximar. Aqui, assim. Agora que eu estou pronto. Tá, encaixei ela aqui. Travei. A trava, ela vai empurrar, assim, tá vendo? Por isso que ele ia ficar meio solto. Agora prendeu. Beleza. Tá tudo mole aqui. Por que que tá tudo mole aqui? Porque, primeiro, essa parte aqui de cima, toma cuidado, tá, gente? Ela também sai. Se você não quiser ficar pegando... Tipo, você pode tá só com isso aqui. Ok? Com essa parte. Porque esse daqui, você pode tá o tempo botando ela diretamente na parte de baixo. Não precisa tá guardando de cima, não. Aí, daí você faz como você quiser. O de cima, ela vem com essa correia aqui. Que eu vou mostrar pra vocês mais no final, já, desse... Demonstração do tripé. Largou ela aqui, esse tripé... Então, cuidado quando você for girar ele, pra não destarrachar ele. Ele vem com o medidor de ângulo aqui. Que você pode tá girando só essa parte de cima. E ele gira bem suave. Isso é ótimo pra fazer trevo, hein? Coisa que esse que eu tô usando aqui, pra sempre não vai fazer. Se você for girar, ele vai fazer... Esse aqui ele vai suave, deslizando. Daí, fechei aqui, bloqueei ele pra não fazer trevo, hein? Aqui ele tá, assim, solto. Que é quando você vai dar um ângulo. Você pode tá dando um ângulo... Você pode tá dando um ângulo... Ah, meu Deus do céu! Se você quiser virar a câmera com ele, eu tenho que... Aqui ele já vai com a esfera. E, inclusive, você pode tá posicionando a câmera... Completamente no outro sentido. De maneira muito mais simples. Porque o que eu tenho até... Olha, esse tripé... Eu vou dizer que eu amei, gente. Nunca tinha um tripé desse. Daí, aqui, eu posso estar bloqueando também essa bolinha... Pra ela ficar na posição ereta. Como é que eu vou saber que ele tá na posição ereta agora, se ele mexe todos os lados? Tem um nível aqui, tá? Beleza, gente? E você vai fazer isso de acordo com o desnevelamento que você vai tá tendo da sua câmera. Prendi aqui, a bolinha está presa agora. Ok. E aqui, bloqueei. Pronto. Não sai do lugar. Assim eu posso ir lá. E posso colocar outra câmera aqui também, tá? Não é só dar um nível aqui, entra não, tá, gente? Ok. Então, ok, galera. Então é isso. E daí você pega e usa a correia pra você levar ele pra tudo que é lugar, com a câmera. Se é uma câmera, você que sabe. Você pode estar tirando só essa parte aqui também. Pra você não precisar de tanta altura, né? E que fica menor. Mas daí aqui não tem a correia nessa parte de baixo. E normalmente você pode ir lá e estar rachando aqui. Essa parte aqui é interessante guardar ela, né? No festival, por exemplo, eu vou ter que fazer isso. Por quê? Porque tem que andar muito, gente. Eu cansei demais ano passado. E posso estar usando só aqui. Ok? Pode estar amarrando, fazendo alguma coisa. Mas aqui já entra numa mochila, mais ou menos, do jeito que ele tá. Mais fácil. Se não quiser estar carregando a marinha o tempo todo. Essa aqui foi outra volta do material pra você gravar o seu vídeo. Ah, Lu, não. Aí você cresce. Aí tem dois níveis. Tem um segundo nível aqui também. Preciso de mostrar pra vocês. Lá onde você está, racha a cama. Beleza. Agora, terminando o material, eu tenho aqui o gravador de áudio. Porque, como eu disse, o som você pode gravar num conheço de cá. Por exemplo, se eu tô filmando uma pessoa que tá lá, mas eu quero filmar ela de longe, ela falando, eu quero ouvir a voz dela claramente. O microfone aqui não vai pegar bem. Então, eu posso estar dando um gravador aqui. Que ele é muito simples. Você vai ligar ele aqui do lado. E vai vir lá. Ô, Ninter. Ô, já pulou. Daí você tem aqui, já tá em português o meu. Você pode ir passando pra ele... Tem até gravação automática. Se você quer gravar alguém no horário assim que você não vai estar. Você diz que ele, tipo, acorde gravando, sabe? Alarme de gravação. Aí ele vai lá e grava já no horário que você nem tá lá. E você pode também estar até colocando música pra escutar. Aí você bota em gravações. É só você pegar esse botão aqui, no caso, o vermelho do lado. E girar. Daí aqui você já vê o nível que tá, tá vendo? Não sei se tá dando foco aí, gente. Aí tá vendo quando eu falo, já mexe ali. Ele vai mostrando se o som tá saturado ou não. Entendeu? Você pode estar escolhendo depois. Isso aqui eu não usei muito. As opções, tipo, qualidade do arquivo e tal, também, tamanho. E também tem como colocar um redutor de ruído, tá ok? Ele já está gravando aqui o que eu tô dizendo, na verdade. Ui! Então vamos tirar dessa posição. Porque, pra lembrar, o microfone você vai ter aqui esse, esse, LR e aqui os dois. Daí o que acontece? Isso aqui você pode estar fazendo entrevista assim. Porque tem um pra você e um pra outra pessoa, ok? Ou você pode estar gravando um áudio de um ruído ambiente. Depende do que você quer fazer. Mas, tem que, tem que, olha, eu não mexi tanto aqui, tá? Mas, tem que ver se tem como você anular um dos dois. E daí você consegue botar ele numa direção só. Tá ok, galera? Daí eu vou parar aqui. Parei. Ele vai lá e salva. E você pode... E girar. Tá ouvindo. E aí aqui você já tem o nível que tá, tá vendo? O bulino também fica assim com esse ruído, né? De que... Aí, tá vendo? Quando eu falo, já mexe ali. Então, o som é bem claro. Se o som tá saturado ou não. Entendeu? O som é bem claro, mas, claro, você não pode estar mexendo nele quando você estiver gravando. É. E cala a boca, Cláudia. Tá. Veio com um fone de ouvido. Foi só. A água pra ver vocês, você vem com duas. Mas pra você carregar, você tem que conectar a câmera no computador. Esqueci de falar isso. Com o cabo USB que vem. Não vem o carregador próprio pra câmera. Eu prefiro colocar no computador pra ter certeza que não vai queimar. Se você usar o carregador tipo celular ou de outra coisa, pode ser que a voltagem seja um pouco maior e acaba queimando. Normalmente no computador é sempre a mesma saída USB de computador. Ok? É. Outra coisa que vem, então, viu só, também. O fone de ouvido branquinho que nem o gravador de áudio, que é todo de metal, tá, gente? Não é plástico, não. Desculpa aí. Câmera. Não, a câmera é emborrachada, ela. Ok, galera. Material de qualidade. E a última coisa, ainda vem umas peças aqui no meio, que é pra você, pra dizer, você amarra isso aqui na sua bicicleta. Eu não mostrei muito, não. E depois bota isso aqui. E daí você pode estar andando de bicicleta e gravando o caminho que você tá fazendo. Ou a outra que você bota no capacete e tal. Mas isso aí eu não cheguei a testar. Não tem nem bicicleta nem capacete. Só não tem nem como explicar direito. A última coisa que vai ter aqui é o fone de ouvido, que ele é USB e vem com o microfone aqui do lado. Que é essa aqui, vai você usar já como se você estiver fazendo a edição. Ok? Tá, isso aí que tá ligando ele pra uma saída USB. Você vai estar regulando aqui, tá, capacete, que também vem escrito uníter, tá, gente? Não vai ter como dizer que você não estudou não, né, quando você estiver usando isso aqui. Porque é uma coisa boa, vamos ver. Ah, você estuda lá, você fez faculdade. Sempre vamos ver. Ah, bom, não tem nada de mais. Que eu não gosto de dirigir pra ela. Então é isso aí, beleza. Pra que eles dão esse material finalmente? Tem uma peça aqui ainda que tá meio... Um caso de coisa no final, eu fiquei meio louco assim, mexendo em tudo. Até agora eu não consegui usar tudo direito. Mas, beleza. Quando você estiver fazendo o curso de produtividade de programa, você vai ver que você tem um negócio que se chama portfólio. Portfólio você tem que estar fazendo trabalho prático a cada matéria que você tem, né? Então você vai ter que fazer, entre outros, trabalho com Photoshop, por exemplo, também não só de filmar essas coisas aí, editar. E vai ter as aulas também da parte audiovisual, da parte de retoque de imagem e tal. E vai estar tendo sempre projetinhos assim. Eu mostrei no outro vídeo e eu expliquei que vai ter uns projetos que são práticos e uns que são mais teóricos, ok? Então você vai precisar desse material sim pra poder estar praticando, não só pra você praticar assim, mas pra estar recebendo nota também. Então é interesse quando você receber, cuidar do material, aprender a utilizar ele direitinho e fazer o melhor que você puder com esse material aqui, que é muito bacana. E eu vou apresentar esse tripé aqui. A câmera eu vou manter porque é a de cá, eu vou usar mais ela como se eu fosse sair e tal. Vou deixar, vocês devem ter visto já no vídeo aí, o momento que eu mergulhei ela. Ok galera, muito obrigado, Ninta, pelo presente mais uma vez. Espero que quem estiver fazendo precisar de propaganda goste muito do kit. Aproveitem e quem tem vontade de ganhar também, se inscreve na Uninta. Quer se inscrever na Uninta? Usa o código RU que tá aqui na descrição pra você ganhar um desconto lá de R$50 na matrícula já, ok? E galera, não deixe de curtir esse vídeo, de comentar se você tiver questões, de se inscrever no canal e também tem a nossa fanpage no Facebook, o Instagram da gente, o Pensando Agora. E claro, tem o Pensando Hoje, o site tá aqui, o link na descrição, pra você poder ir no fórum e lá você pode tá fazendo questões também que são mais pra quem tem um problema e tal, pra tá dando um follow-up melhor ali e outras pessoas terem também acesso a essa informação. Ok galera, obrigado pela audiência e a gente se vê nos próximos vídeos aqui.